Eu, para já, iria agora entrar num outro capítulo deste programa, falando um pouco com os pilotos portugueses, pilotos portugueses que também, de alguma forma, dão corpo ao programa deste Grande Prêmio de Portugal. Dois deles estiveram, uma vez mais, envolvidos numa prova pontuável para o chamado troféu da Fórmula Opel, exatamente o Manuel Geão e também o Pedro Conceiro. Em relação ao Pedro Conceiro, que foi o melhor classificado obtendo o quarto tempo, foi o resultado, Pedro, obrigado por teres vindo, boa noite, foi o resultado, para apagar um pouco aqueles maus resultados que tens conseguido, digamos, nestas últimas atribuladas corridas da Fórmula Opel. É verdade, a minha moral estava um bocado em baixo e ainda não está no 100%. Também depois do que tens passado? Depois do que tenho passado, tenho passado uma época terrível. Vim para esta prova sem muita confiança, porque a nossa equipa não testou aqui no inverno, ao contrário da Draco e da PTM. Por ser um carro novo e por todos os factos inerentes a esse facto, era um carro difícil de ir direto para a qualificação. Mas os mecânicos fizeram um bom trabalho, fizemos um bom set. Não foi o melhor, de certeza, porque amanhã há muitos melhoramentos para se fazerem. Mas o quarto lugar é bom, não é ótimo, mas para começar na primeira sessão não é mau tudo. Pedro, tu tiveste o início de época ao volante de um carro da PTM, depois tiveste aquele problema que equipa e arranjaste um carro da David Sears. Este carro agora é de outra equipa, uma terceira, já que tu experimentas. Teoricamente o carro será da David Sears. Na prática é da David Sears. É um carro que corre na Inglaterra, não no campeonato. É o carro que neste momento vai à frente do campeonato britânico. Sim, sim. Que provavelmente irá vencer daqui a duas semanas. Portanto, e para Portugal? Tu vais ter daqui por uma semana um outro carro. Vou correr no carro do campeão da Europa, do Gary Trees, que não vai fazer o troféu das nações porque não tem segundo piloto inglês por causa da disputa desse campeonato. E eu irei correr no carro dele com as cores nacionais. Sim, senhor. Já voltamos a falar contigo, eu tenho também ao meu lado, tenho também o Manuel Gião, que neste, boa noite, neste teu ano de aprendizagem, porque é um ano de facto de aprendizagem, tu não conseguiste aqui no Estrelo, uma pista que tu conheces muito bem, da Fórmula 4, enfim, de outras especialidades, conseguiste a nona marca. Tiveste bastantes problemas nestes treinos? Tive, tive bastantes problemas. E o principal foi que, portanto, acertei uma volta quando eu tinha o melhor tempo na corrida e vim à boxe para melhorar o carro. No momento em que eu saí da boxe, eu senti que se tinha acontecido qualquer coisa ao carro. E aí, a verdade é que aconteceu. Partiu um parafuso que segura a barra esterilizadora e que o carro ficou perfeitamente inguiável. Não conseguia fazer as cores mais rápidas deste circuito a fundo, que é a parabólica e a curva 2, que são as cores mais importantes. Mas penso mesmo assim com este problema que eu tive. O que está em segundo lugar está cerca de meio segundo de mim. Se eu não tivesse esse problema, era capaz de estar lá nos três primeiros. Os três primeiros. Mas, portanto, tu tens mais uma sessão amanhã, tanto tu como o Conceiro, para poderem melhorar as suas marcas. E nós vamos, então, ver o resumo que preparámos deste primeiro treino da Fórmula Opel, naturalmente, com os comentários, quer do Pedro Conceiro, quer do Manoel Geão, e que o nosso realizador, o José Henrique da Silva, nos vai passar. Este é o teu carro. É na fase inicial da corrida. Aliás, tu conseguiste o teu tempo na fase inicial. Foi na fase inicial. Depois eu senti que tinha acontecido qualquer coisa ao carro, porque eu melhorei o carro. Apercebeste logo do problema que tiveste? Apercebi-me quando depois entrei para o circuito, porque eu vim a melhorar o carro e ele piorou tanto. Não é possível que tenha... Quando chegámos à boxe, é que deparámos que tinham esse problema, que tinha partido o parafuso, e daí que tinha completamente impossível fazer um bom tempo sem aquele parafuso. Pedro Conceiro, tu pensas que com este carro podes aproximar-te o tempo de 1.41.7 conseguido pelo Rossi? Eu julgo que os tempos amanhã vão baixar bastante. Essa marca de hoje, aliás, é uma marca muito famosa aqui para o Estoril. A borracha da Fórmula 1 também em nada ajuda, mas julgo que amanhã os tempos... Em nada ajuda? Em nada ajuda. E porquê que dizes? A pista fica bastante escorregadia. Mesmo com uma temperatura baixa? A temperatura é baixa, mas o que é verdade é que os pneus acabam a ação de qualificação a ferver. E tu pensas que podes tirar quanto a este tempo alcançado hoje, se o teu tempo foi de 1.42.6? É difícil de dizer, fazer uma estimativa para o tempo que uma pessoa poderá fazer amanhã, mas se tudo correr dentro da normalidade, eu julgo que os tempos dos primeiros pilotos virão para os 40 muito. julgo que, em princípio, baixarão com facilidade 1.2. Quem teve alguns problemas nesta primeira sessão, penso, foi o comandante deste campeonato, digamos, europeu da Fórmula 1.2. E vencedor já. E vencedor já, o Garrett por isso. Sim, uma companhia de equipa, o Garrett, teve problemas de motor, eu ainda não falei com ele, nem sou bom certo quais foram, mas sei que teve problemas de motor e o que o impossibilitou de fazer bons tempos. Portanto, estás esperançado naturalmente para amanhã, melhorares e conseguires finalmente um lugar de acordo com as tuas pretensões da Fórmula 1.2. Espero que sim, porque há já cerca de 8 provas que andam de boas posições, ou que possam fazer com que chegue ao código, ou que possam lutar todos os teus primeiros. Exato. Manuel, tu neste ano de, digamos, de aprendizagem, mesmo assim já tens conseguido alguns resultados bem interessantes. Tens. É evidente que algumas provas tens sido usar, mas também são fruto da tua pouca experiência nesta especialidade. Exato. E recordo-me da última, que foi o fim de semana em Zolder, que na primeira corrida partia em 7º lugar, e a 3 voltas do fim vinha em 3º a tentar passar o 2º, e depois tive um azar que um piloto travou com as rodas e veio bater na traseira do meu carro. O meu carro fez um peão, não consegui parar o carro em andamento logo rápido e caí para a autava posição. Era uma corrida que ia ao pódio tranquilo e que fazia bastantes pontos, e deitei tudo a perder nessa corrida. Paciência, vamos ter ainda mais um ano em que tu vais continuar. Espero bem que todos esses azar que me acontecem este ano, para o ano, não acontece. Eu desejo que esses votos, quer para ti, quer para o Pedro Conceiro, que de facto tem tido uma temporada francamente azarada. Agradeço os dois a presença neste estúdio. Naturalmente que vamos continuar com um outro tema, não da Fórmula Opel, mas vamos passar a uma outra modalidade que tem um piloto de facto em grande destaque. Até há duas provas, um piloto que esteve a competir com outro português, eu estou-me a referir concretamente ao Pedro Lamy e também ao Diogo Castro Santos, que lutaram até há muito pouco tempo por uma posição cimeira no campeonato alemão da Fórmula 3. Na verdade, na penúltima corrida, o Diogo Castro Santos teve uma saída, não pôde fazer a jornada dupla do fim de semana, logo aí ficou arredado de poder discutir a vitória, o triunfo no campeonato alemão da Fórmula 3, ficou o Pedro Lamy, que infelizmente no último fim de semana e também com uma corrida, uma jornada dupla, ganhou a primeira, mas na segunda corrida foi, pura e simplesmente, atirado fora pelo comandante, aliás, pelo segundo classificado do comandante, o Marco Werner. Boa noite, Pedro. Foi de facto para esquecer e muito bom comportamento tiveste tu em não, digamos, responder com a mesma moeda ao que te fez o Marco Werner. Sim, não sei se realmente foi... Se foi intencional? Não, eu acho que foi intencional. Bastante intencional, bastante intencional. As imagens são esclarecedoras? Sim, ele realmente tinha que jogar desta maneira para continuar pela luta do título. Uma maneira muito feia, não? Uma maneira um pouco injusta. De tirar para fora um piloto que luta de plenas armas, para fora da pista, sempre muito feia, não é? Sim, realmente não foi muito bonito da parte dele. Agora vamos para a final, para Hockenheim, que... Tudo se vai decidir. Tudo se vai decidir e não sei o que poderá acontecer. Tu diminuiste consideravelmente a tua diferença pontual para o Marco Werner. Mesmo assim, e apesar da diferença pontual ser escassa, acreditas que vais ganhar o campeonato alemão? Sim, o pensamento é positivo. Eu estou a preparar um bom acerto para o Hockenheim, a pensar em tudo o que poderá ser bom para chegarmos lá e termos um carro vencedor e rápido para conseguir vencer a corrida, que é o meu objetivo. Bem, o teu objetivo é vencer a corrida, é naturalmente que terás já um programa, e eu já tenho aqui de novo o Domingos Piedade ao meu lado, já terás um programa preparado para a próxima época, mas o teu futuro é sem dúvida um dia sentar-te ao volante de um destes carros que nós temos aqui no nosso estúdio. Isto é a Fórmula 1. Sim, é o teu grande objetivo. É o meu grande sonho, que eu já tenho há bastantes anos e gostava de chegar lá. Sei que é difícil, mas vou dar sempre o meu máximo em todas as corridas que participar, nas formas inferiores, e se um dia for possível, chegar nesse lugar. Domingos, qual é o próximo passo do Pedro, quer ele ganhe ou não o campeonato alemão da Fórmula 3? Eu acho que o Pedro, nesta altura... Qual é a tua opinião, claro. Acho que o Pedro, nesta altura, pode, independentemente de ganhar ou não o campeonato de Fórmula 3, dar um passo para a Fórmula 3.000, num programa, não de um ano, mas num programa de dois anos, já que ele tem apenas 20 anos e alguns meses, portanto, ele pode perfeitamente perder, entre aspas, dois anos na Fórmula 3.000. Há contactos que o Pedro tem mantido e também o próprio pai com equipas de ponta da Fórmula 3.000, e certamente que, em 1993, teremos o Pedro numa das equipas de ponta deste ano. Digamos que a Fórmula 3 inglesa não foi hipótese equacionada... Não, não, a Fórmula 3 inglesa deixou de ser aquilo que era. Em tempo de renhida também... Não, não, ela foi renhida em tempos antigos, hoje em dia ela está a uma Fórmula 3 muito brasileira, com 4, 5 brasileiros, muito poucos carros de ponta, realmente não dá aquele interesse competitivo que tem a Fórmula 3 alemã, que tem a Fórmula 3 italiana e que tem, inclusivamente, a Fórmula 3 francesa. Porque, repare, este ano, todas as grandes provas em que participaram todos os pilotos de Fórmula 3 europeus foram os representantes da Fórmula 3 alemã que ganharam. O Marco Werner ganhou o Monte Carlo, o Pedro ganhou por um 3 milésimos de segundo, o Diogo Castro Santos, o Masters europeu, portanto, realmente são os pilotos que estão a disputar o campeonato alemão de Fórmula 3 este ano, que são os pilotos de ponta da Fórmula 3. Obrigado, Domingos. Já agora há aqui mais uma notícia em relação ao outro piloto da Fórmula 3 alemã, o Diogo Castro Santos. Ele, na próxima terça-feira, aqui estará no autódromo a fazer a sua primeira experiência, o seu primeiro contacto ao volante de um Fórmula 1. Diogo Castro Santos irá conduzir um Jordan aqui nas pistas do Estoril. Vamos então, de imediato, ver as imagens que preparámos das duas últimas, da jornada dupla do passado fim de semana em que participou o Pedro Lamy e também, naturalmente, o Diogo Castro Santos. o Diogo Castro Santos bakou Giampani por baixo, o Diogo Castro Santos. Especial hearse aqui uma pukuleta do Estoril, o Diogo Abbolo preço elevou contechnez aいうроде, o Diogo Esteita foram já99ãs-podcasts, o Diogo Estoril. Combinado, tudo ficou mais fácil para Alami, que assim aumentava para 27 pontos a sua vantagem sobre o Werner. Só que tudo se voltou a complicar na prova de domingo. Mercado o triunfo anterior, o piloto português voltou a ser o primeiro a ter a possibilidade de arrancar quando se acendeu o semáforo verde. Mas Marco Werner foi mais rápido e os dois ficaram lado a lado. Werner e Alami fizeram a primeira curva a par e na segunda tentaram a mesma manobra. Só que não dava para os dois e o alemão resolveu as coisas da pior maneira. Empurrou Pedro Alami para fora da pista. O Reiner Doppel de Alami foi embater no monologar de Michael Krum e a colisão danificou seriamente o Fórmula 3 do português. Depois de alguma desorientação, Pedro Alami só conseguiu parar de encontrar os rádios do circuito. Uma forma pouco desportiva por parte de Marco Werner de tentar ganhar uma corrida. Ainda para mais porque esse resultado pode definir a atribuição de um título. Com Alami fora de prova, Werner venceu e a diferença entre os dois no campeonato ficou reduzida para 7 pontos. Está tudo em aberto quando faltam disputar apenas mais duas corridas. Quanto a Diogo Castro Santos, problemas com a potência do motor Volkswagen impediram-no de ir além do 3º lugar atrás de Angelelli, sendo agora 4º no campeonato alemão de Fórmula 3. Bom, resta-me agradecer a presença do Pedro Alami no nosso estúdio aqui no Autódromo Estoril. Certamente teremos mais ocasiões para falar desta tua participação no campeonato alemão da Fórmula 3.